O Wagner Moura ensinou essa semana lá no programa de Estados Unidos aqui, assim, ó. Ah, é só na armada, peraí, acho que eu tô muito agitada. Peraí, não, devagar, policial. Devagar, mas assim? É. Ah, não deu. A gente tá dançando aqui, gente, porque sábado combina com feijoada e pagode. Agora, a nossa repórter Thay Fabrizia tá ao vivo, direto da feijoada do Cajuí, pra mostrar aí a atração de hoje. E aí, Thay, cadê você? Qual a programação de hoje? Ela já tá no ar? Alô! Alô! Boa tarde, Natália, Vitor Melo, isso mesmo, já tô aqui no Cajuí, bairro Aeroporto, onde daqui a pouquinho vai acontecer uma festa imperdível. Pra você que gosta de feijoada, um pagodinho aqui é o lugar certo. Então, eu vou conversar agora com um dos proprietários, que é o Caio. Caio, conta aqui pra gente, pro pessoal de casa, tem todo final de semana essa festa com feijoada? Boa tarde, boa tarde a todos. Ó, o nosso evento do Cajuí vai acontecer de 15 em 15 dias, não vai ser todo final de semana, pois a gente tá fugindo um pouco do foco, estamos colocando nove horas de pagode com várias bandas tradicionais, várias bandas pra movimentar a Zona Norte também, e por isso que temos que colocar somente de 15 em 15 dias, por conta pra ser um evento, um evento com nove horas de pagode, requer uma divulgação com mais tempo e etc. É que é uma grande movimentação, né? E me fala uma coisa, por que pagode? Você gosta de pagode? Por que você escolheu trazer pagode pra cá? Primeiro que eu sou pagodeiro, minha família é pagodeira, porém, o pagode é onde a gente consegue trazer vários públicos, a gente consegue abranger várias pessoas, quem gosta de forró, gosta de pagode, quem gosta de rock, gosta de pagode, e por aí sucessivamente. E quais são as atrações de hoje? Fala pro pessoal de casa. Hoje tem doce ilusão, 47 graus, e pra finalizar, 100% só pra sambar. Menino, o negócio vai tá bom demais. E olha, pra você que tá querendo vir, já vou te dar uma dica que você compra a pulseirinha, e olha aqui, ó, já vem a feijoada no ponto, eu já pedi a minha, tá bem aqui, que eu não vou perder essa. Olha ali, filma ali também que a banda já tá se preparando, mostra a banda ali que tá se preparando, e nós vamos conversar um pouco com Bola, que é a Doce Ilusão, vai ser a primeira banda que nós, que vai se apresentar aqui hoje, né? Vamos conversar aqui com Bola. Boa tarde, Bola. Boa tarde, tudo bem? Me fala uma coisa, vocês já são bastante conhecidos aqui na noite terezinense, não é? Graças a Deus, 16 anos já de Terezina. Menino, 16 anos, é uma bela história. E me diz, o que é que o pessoal pode esperar hoje pro show? Hoje, muito samba, muito pagode, repertório novo, a gente deu uma renovada agora no repertório, e hoje a gente preparou um show aqui pro Cajuí, tá certo? E hoje ainda tem o 47 graus, ainda tem o 100%, muito samba, muito pagode aqui pra você no Cajuí. Pois agora faz um convite pro pessoal de casa, pra eles não perderem. Ora, olha, a partir de 3 da tarde, tem muito samba, muito pagode, com Doce Ilusão, logo após tem 47 graus, logo após tem 100%, então vem pra cá pra não ficar de fora, viu? Que os ingressos hoje são limitados, e a gente tá esperando um público recorde aqui na casa hoje, tá bom? Ah, o negócio vai ser bom demais. Mas a gente pode encerrar esse ao vivo com pagodezinho, porque eu sou louca por pagode, eu amo pagode. Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, pago tudo que consumo, com suor do meu emprego, compro os alunos, mas também não peço arrego, eu um dia me aprumo, tenho pé no meu apego, eu só posso ter chamego, com quem me faz capuné, como o vampiro e o morcego, é o homem e a mulher, o meu linguajar é nato, eu não estou... Natália e Vitor Melo, fica aí com você, que eu vou ficar nesse pagodezinho aqui, que tá gostoso demais. Onde eu chego, se eu sou descontraído, nem que eu tivesse bebo, nem que eu tivesse fumado... Ei, Natia, dá valor do Atai Fabrícia. Tá aí, então pessoal, dica de agenda cultural, feijoada do lado cajuê, tendo doce ilusão, Atai Fabrícia já trouxe aqui a indicação pra você, né Nath? Com certeza.